Eu separei aqui uma série de 14 coisas que você não deve fazer com o seu cachorro. A primeira delas, não brincar de incentivar a mordida. Vamos então para a segunda. Dar um brinquedo para o seu cachorro e não supervisionar. Você não pode deixar o seu cachorro preso o dia inteiro. Quarto ponto aqui que a gente não pode fazer também, bater no seu cachorro. Deixar de passear com o seu cachorro. Outra coisa que você não deve fazer com o seu cachorro nunca é adestrar ele somente na base da punição positiva. Um outro ponto agora polêmico aqui é deixar o seu cachorro sofrendo sem que você faça nada. Dar chocolate ou qualquer outro tipo de comida ou bala, enfim, bebidas, né? Coisas que o seu cachorro não possa comer. Outra coisa que você nunca deve fazer é dar alimentação caseira para o seu cachorro sem a orientação de veterinário neutrólogo. E um outro ponto que você nunca deve fazer é medicar o seu cachorro sem que seja orientado pelo médico veterinário. Tem gente que passeia com o cachorro no meio-dia, uma hora da tarde, em pleno calçadão ali na praia. Bom, galera, esse horário é péssimo para o cachorro. Deixar de prevenir o seu cachorro contra pulgas e carrapatos. Deixar o cachorro sozinho no carro. O último ponto aqui é um ponto meio polêmico. Não trate o seu cachorro como um bebê ou uma criança.